Marreta Meu amigo Marlo Batera Alô, Ítalo Filho da Michele Um beijo pra você Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor Não foi em vão Quem errou não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que a minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Já me decidi Que não tem jeito essa paixão Vem comigo Você não vê Que sem coração Sofre, diz que não... Não, não vá, não, não vá Me diz porque não vê Esse coração Sofre e diz que não Não, não vá, não vá embora não Essa pedida é uma ordem Eu só sei que a minha vida não tem mais valor Sem você só me diz porque Você não vê Esse coração Sofre e diz que não Não, não vá, não, não vá Me diz porque não vê Esse coração Sofre e diz que não Não, não vá, não, não vá Não vá embora não Não vá embora não Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi vã Amw Amém 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 Obrigado.